Cadê eu? Ah, tenho que jogar esse jogo Deixa eu ver se tá Na tela, de alguma coisa Oi galera, hoje eu vou jogar esse jogo aí, olha Se vocês estiverem vendo, é esse mesmo Jogo que eu vou jogar E esse jogo é muito legal Um Race 3D Vamos nessa Olha Acho que quase ninguém vai aqui Pra cá Olha como eu sou burro Como é que eu Consigo fazer uma coisa dessas Oxi Vai ser eliminado dessa partida Olha, eu não esperava por essa Oxi É assim mesmo? Vocês me tratam? Eu perdi É Isso acontece, acontece, acontece Mas como Todo mundo faz isso Então acontece mesmo Só que aconteceu Galera, galera É assim mesmo que funciona Oi galera Voltamos Pro jogo E Aconteceu com os bugs Mas eu já voltei Oxi Até que foi esperto Você ir por Mas Oh Que bug é esse Véi Véi É o maior bug que eu já vi Na minha vida Vou perder Puxi Eles passaram Irmão Como isso foi acontecer? E Olha galera Isso foi Até que foi legal Isso Esse jogo é legal Mas eu jogo Esse jogo Várias vezes Tô gripado Tô meio gripado Aqui Se eu perder Agora não é minha culpa Se eu perder Não é mais minha culpa Não é mais minha Se eu perder Oh Pera aí Não é assim não Não é assim não Não é assim não Que se joga Não é não Já vi Como é que se joga Fazer tempo Galera Não tô entendendo nada Ele tá bugando muito Que que é isso Eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar